Agora conhece sua malha sucessada? Ah não, não conhece não? Pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha Vamos dar início nesse pique aqui ó Mais pra frente, baluda rapaziada, valeu? Vamo que vamo Trinca de quatro, trinca de quatro, trinca de quatro Trinca de quatro, trinca de quatro, trinca de quatro É pro carinho, tá? É pro carinho, tá? Gotta minha delícia, já tem a malícia Venha pro santuário, pode eu sentar Conhece o Luizinho, te dou o palpite Com um solas línquics, ninguém se apaixonar Conhece o Nandinho, te dou o palpite Com um solas línquics, ninguém se apaixonar Conhece o Raginho, te dou o palpite Com um solas línquics, ninguém se apaixonar Conhece o G10, te dou o palpite Meiloizinho, tá apaixonado? Tá Codex, seu puto No painel, na coxuneinho Pro romulovinho, seu bebê Valnetar, vale pera Dedo, é barulvinho E aí meu mano, sou a Mária sucessada do YouTube, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse, que tu é o cara que mais lança vídeo brabo no YouTube, porra! Te dou o palpite, com o SJJ, te dou o palpite, com o SJJ, te dou o palpite, com o SJM, com o SQ, com o S Labareda, te dou o palpite, com o S Labareda, te dou o palpite, com a Rossella e risco, não se apaixonar. Me excita, me excita, me chama de puta, me chama o meu bebê, não tá envelhecedor, essa alma se dinamina, eu quero que eu não consiga, eu só escolher a pena, eu vou te dar, 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 eu vou te dar. Ela vem pro santuário, a procurar de barra, vem pro santuário, a procurar de barra, hoje eu vou tacar nas piranha lá do Leal, hoje eu vou, hoje eu vou tacar nas piranha lá do Leal. Vem xerequinha, vem xerequinha de ferro, que guarda de guarda de putaria, que guarda de guarda de putaria, que guarda de guarda de putaria. xerequinha, xerequinha, tua hora vai chegar. Que é o piquê? Joga a buceta no palco que te ama, joga a buceta no palco que te ama, joga a buceta no palco que te ama, vai, só cachorra, vai, só piranha. É catucada, é catucada, é catucada toda hora, é catucada muito forte, a chachota das cocãs. Cê tá brincando né, cê quer mexer com o somalha, sucessada no youtube, tu vai ficar enguiçado porra, aqui é máquina de lançamento. É o baile do santo. É a quadrilha do B2, no baile do santuário. Esse é o banco do alfa, tem G3 e tem meio do baile do santuário. Esse é foda. É andar de meia. Trepa! Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta. Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta. Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha. Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha. É andar de meia, trepa no pau sua puta. Que maravilha, mas que delícia. Quando elas veem a tropa do santuário e do gerão, vou te lançar na mão. Ai que ela espira, reforma do palama Ela se agita, que maravilha, mas que delícia Ai, ai, a nossa tapa, para a nossa Não acredito que você quer guerra Logo ele, somalha sucessada O cara que mais estoura a música na internet Já tu declarou? É que é Que gosta de putaria Ela passa a garra no reginho Porque ele tem a piroca de imã Que gosta de putaria Ela passa a garra no gringo Porque ele tem a piroca de imã Que gosta de putaria Ela passa a garra no patrão Porque ele tem a piroca de imã Passa, 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 jogou na xeré Eu não aguento, eu sei que tu vai aguentar Bem cheira, quem cheira, quem cheira, quem cheira, quem cheira, quem é de ferro Bem cheira, quem cheira, quem é de ferro Que gosta de putaria Ela passa a garra no DJ Porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garra no gringo Porque ele tem a piroca de imã Pega a mulher A tropa já tem o dom Elas vem, 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 se envolver com os irmão Pocóquete é bom Lanza é bombom Pocóquete é bom Pega a garra no gringo Quem cheira, 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 quem é de ferro É com carinho, tá? É com carinho, tá? É com carinho, tá? É com carinho, tá? Novinha Teresa, já tem a Marisa Vem aqui pro bairro pra poder ser Dois é, te dou um palpinho Essa é foda Vai pra poder ser bem Conheço o Reginho, te dou um palpinho Vem aqui pro bairro pra poder ser bem Foi no Mali que eu me apaixonei Pro novinho que eu levei Mais brabo que o Somalio é sucessado Ainda tá pra nascer do Somalio Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho dozinho a xereta Que loucura, meu manguei Foi pro novinho que eu liberei É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando, vai passando, vai passando a xereguinha Vai passando, vai passando, vai passando a xereguinha Passa! E piranha Mateus da Vila Norma Tamo junto moleque Chequinha, chequinha Tua hora vai chegar Joga a buceta no palco que te ama Joga a buceta no palco que te ama Vai, sua cachorra Vai, sua piada Novinho, hoje tu fode diferente Tu vai poder buscar inteligente Lá no rio, com os caras dava moral Lá no Rio de Janeiro Tu só ganha pau Tu só ganha, tu só ganha, tu só ganha pau Tu só ganha, tu só ganha, tu só ganha pau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tudo divisions do Somalia Sucessada lançar vira mídia Exclusividade é só no canal do Somária Sucessada Vem viciado Essas safadas são de putarita Olha pra tá que me tira o piru Elas não dá na puceta Com o dedinho A tiranha de caixinha Chais a mim chai que voa A tiranha de caixinha Chais a mim chai que voa Um DJ adora Vicetinha nova Um DJ adora Vicetinha nova Um Santuário 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 Essas safadas são do que são A tropa do Santuário Que te deixa LB é a norma menor Tamo junto É um balão de merda adaptado Mexendo Eu sou mano sucessada Tira um onda em Merece camisa 10 e seu puto Te lasco te come piranha Mano JG que te come piranha Enquanto tu vai mamando Vai vai fumando uma goia Mano JJ te come piranha Mano JN te come piranha E patatá É o bicho Jardel tamo junto Fumando uma goia Meu mano da pinta te come piranha 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 Toma no pincetão Borgado no sexo Virgem Toma no pincetão Toma no pincetão A maconha do sintoário A maconha do sintoário A maconha do sintoário Tá tipo desão de vaca As piranha vem pro baile Pra fumar e entrar na vaile Escriação porra louca E tá pega Pelas beiradas Daqui nem é sem cuchara De elástico é sem cuchara E Bruno É sem cuchara É nó meu mano Cuto de maconha Tamo junto já Paco pân, paco pân, paco pân, paco pân Paco pân nesta é safada O JJ é sem cuchara O JN é sem cuchara O mano que der sem cuchara O cudo louco de maconha Paco pân nesta é safada O JJ é sem cuchara JN é sem cuchara O mano que der sem cuchara O cudo louco de maconha Pode ficar muito que o senhor mais é sucessado É mídia no sub A pura concorrência O JODO é sem cuchara Muito louco de maconha, tá culpando essa safada Mano Gui é sem cuchara, o mano dado é sem cuchara O TQ é sem cuchara, muito louco de maconha Tá culpando essa safada, DJ Regim é sem cuchara DJ Luizinho é sem cuchara, DJ Landinho é sem cuchara Muito louco, tá culpando, tá culpando, tá culpando, tá culpando essa safada Essa é a xerequinha, essa é a xerequinha Encima do meu cacete Vai passando a xerequinha, da pirota dos cria Vai passando a xerequinha, da pirota dos cria Vai passando a xerequinha, da pirota dos cria Cê bate a sonda xerequinha, na piroca dos cria Passa jogando xereca, jogando xereca, jogando xereca Em cima do meu cacete, em cima do meu cacete E esse somalha sucessada, tá foda mesmo, hein? Ativou o modo pro tom das aradas, né? Cê bate a sonda xerequinha, em cima do meu cacete Cê bate a sonda xereca, cê bate a sonda xereca Ai mole, só coro em, só coro pra uma gostosa Esse número diz Reginho, vai ser otário que nunca A nossa criança foda, o Fabinho pra sua visão que te comeu ontem de 4 Reginho pra sua visão que te comeu Na casa em construção Vem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Cê conhece a dos amigos que te pegou bolado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Cê conhece aqui dos Bria que te pegou bolado Cê conhece a Demis e Fabinho que te pegou bolado Não adianta botar bandete, o ato tá consumado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Cê conhece a dos amigos que te pegou bolado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Não adianta botar bandete, o ato tá consumado Sê pensado em puidoma Sê pensado em puidoma Sê pensado em puidoma Tá com o somalha sucessada, anos vai virar mídia Exclusividade é só no canal do Somário, é sucessada, vem viciado Todo dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu vou planito gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Lá no velho na pele, nós tenta botar camisinha, só que a gente vira em a pele Lá no velho na pele, nós tenta botar camisinha, só que a gente vira em a pele Tem balão somária sucessada Os alemão peida, peida pra caralho Pode, 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 pra caralho Esse é o pique, esse é o pique Vamos lançar as bravas a partir de agora, ó Eu vim pra Caxias a procurar de cajada Eu não curto o compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina Então tarra, 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 tarra Que hoje eu tô safado Vem creio, vem creio, vem creio, vem creio, vem creio, vem creio, vem creio Vem, vem biggest Uh, uh, sorry DJ Reginho, 사람, me Eu vim Filha da puta DJ 2E, sarra em mim Com a Glock de rajada Uh, 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 uh E Romário, vem creio, é o bicho Só os cria, valeu GB do Enguiça Andrei 7, um filha da puta Hoje eu tô pra luz a dia, não quero sorraber de nada Pra ganhar sarrado, pra ganhar sarrado Hoje eu tô pra luz a dia, não quero sorraber de nada Pra ganhar sarrado, pra ganhar sarrado Eu sou malha sucessada, Gabriel Stalin, valeu? Só fortalece as cria, valeu? Vamo que vamo! Ela coisou e endureceu e a navinha ficou lua Ela coisou e endureceu e a navinha ficou lua É, mei mano, sou malha sucessada no youtube Tá trabalhando com lança? Ah não? Não tá não? Pensei que tivesse, que tu é o cara que mais lança vídeo bravo Eu vou assarrando, eu vou assarrando água de um pé tão de treta Ele vazou, sarrou e até riu gostei Se cavar na onda, eu nem me preocupei Vou aproveitar, sem minha meta louco Eu vou assar com ele, eu vou me agarrar de novo Eu vou assar com ele, eu vou me agarrar de novo Eu vou assar com ele, eu vou me agarrar de novo Eu vou assar com ele, eu vou assar com ele Eu vou assar com ele, eu vou assar com ele Eu vou assar com ele, eu vou assar com ele É uma pica só de fortãozinho, não liga para sair Ela só fica no WhatsApp Dá raro de quanto a maniguinح Mas se eu conseguir, eu engordi você Ele seða é o contrata igaã minha Presenta minha família, ela pensou que é WWWE Vai me chamar de vida, tô só de fortalecer Se eu vou dar para viva você, bota na música, sempre acontece no dia Vão dar para viva você, não explora mais amigas se não E aí Pedro Andrade, tamo junto moleque E aí moleque, só a flor, só a flor com a água chosa Vem com a buceta pra baixo, pra cima, tropa de caxias que vai tacar tudo Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha, taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha O dois é te tacar firme e é pica na onda da barra O régimen te toca pica na onda do lé Taca no taca no taca no taca no taca Ah, cê tá brincando, né? Quer mexer com o Somália? Sucessada no YouTube? Tu vai ficar enguissado, porra Aqui é máquina de lançamento Toma piranha, Toma piranha, Toma piranha Tá cheio de tesão Taca soca, bota tudo e pula nessa espiranha Taca soca, bota tudo e pula nessa espiranha Taca soca, bota tudo e pula nessa espiranha Toma ele, somalha sucessada, o cara que mais estoura música na internet Já que declarou, viado, é pica, pica Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai, 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 toma, 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 toma Toma, 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 toma nas rodinhas É muito bom sentar nas rodinhas DJ WS, de Novo Campeão, tamo junto MC WC, DJ Lugin, tamo junto, moleque, bravo Quem é, quem é? Novinha abusada Aprendi com carinho, aperta a buceta com o pau lá dentro E aí, DJ Trim, é a nó, moleque Aperta a buceta, aperta a buceta com o pau lá dentro Aperta você, a perta você, a perta você Tá bom? Tá ao lado... Tenta com a santa, brinda com a santa Tenta com a santa, brinda com a santa, brinda com a santa Tenta com a santa, brinda com a santa E Daniel de Guaraciba Tá brindendo meu pau Tenta com a santa, brinda com a santa, brinda com a santa Meu pau IRM Divo Tá, tu vai comer quando me sentir Oh, eu sei bem te explicar Isso é uma sentir mima que Dome, dome, dome em visitar Sentar, tu vai tomar quando me sentir Oh, eu sempre te instigar Você é uma sentida viva aqui Temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou ficando, ficando Cicando no teu pau Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou ficando, ficando Cicando no teu pau Aê mulher, só couro, só couro, couro gostoso Mais brabo que o Somália sucessada Ainda tá pra nascer, bebê O Somália sucessada é o frente do Youtube, entendeu? Conhece do DJ 2E, da tropa do Inguiça Que explode seu cozinho Empenar sua bucetinha Ela quer mais de um, quer mais de um Um leozinho na chota e o DJ no cu Ela quer mais de um, quer mais de um Um leozinho na chota e o DJ no cu Que explode seu cozinho Empenar sua bucetinha Que explode seu cozinho E cena só bucetinha E cena só bucetinha Onde sente a turcozinho Um bucuzinho, um bucuzinho Onde sente a turcozinho Um bucuzinho, um bucuzinho Um bucuzinho Mas não vai fazer cocô Vou explodir tua burra A voz explodir com o amor Desce a xerequinha em cima do meu cacete 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 Que é o bicho, que é o bicho rapaziada Vamos que vamos Tá gostosinho naquele pique Agora vamos mudar um pouco de ritmo Valeu? Lançar braba Essa mina ela tá gostosa E pros pais ela é me deixar E é Eric É só tu se amarra né viar Que o Jardel, filha da puta Tudo pro Somália sucessada, lança vira mídia Exclusividade é só no canal do Somália sucessada Vem viciado Eu não curto o compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Joga a buceta pros cria, que tá de glocada Joga a buceta pros cria, que é do trem bar DJ Luizinho, sai em mim, com a Glock de rajada DJ Reginho, sai em mim, com a Glock de rajada Eu vou passar zarrando, a Glock com pentão de treta Com pentão, com pentão, com pentão de treta Eu vou passar zarrando, a Glock com pentão de treta Tropa do Somália, sai em mim, com a Glock de rajada De Luizinho, sai em mim, com a Glock de rajada DJ Reginho, sai em mim, com a Glock de rajada Digo aqui na cintura e o coração vazio Ela só quer me dar porque eu sou bandido Como brindas, amiga, dá o bom de todo Finada, puta Tô te escurrando, ela doir o dito Como brindas, eu tô com medo e dou tiro Tô te escurrando, essa vida rodida A réplica vai acabar Desce, desce, desce novinha Senta pra valer, se sinta-se à vontade Aqui no baile a hora é essa E na favela tem liberação de tcheca Aqui no baile tem liberação de tcheca Senta, rebola, na brinca se arrebenta Na favela e aqui no baile tem liberação de tcheca Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê E o Giuginho, Del rotando de novo Vem pra prova dos amigos Que tu vai entrar na vara Vem com a porra da bucinha Pra tomar penetração Fode com o DJ2E Ele tá cheio de tesão Fode com o Mano Reginho Ele tá cheio de tesão Tococococicア2X Tococococicab2 Fesa não, fesa não, fesa não, flauta não, fesa não Fold pelo mundo Fesa não, fesa não, fesa não, fesa não, fesa não, fesa não, v reps pelo mundo Pode com DJ 2Z, pode com mano reginho Pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Pode spy, pode spy, pode spy Pode comigo e com meu amigo Pode com cocaço, soca, 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 soca Quero, quero, quero cansar, quero putaria Por carimba, predilício a ela molhadinha Com DJ Regim é sem massagem e sem carinho Com DJ 2E é sem massagem e sem carinho O DJ é ele que é da sacanagem Mete na buceta dela e deixa sangrar com vontade É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem Empurra, soca, soca, soca na minha chora Empurra, soca, soca, soca na minha chora Basta que tu é foda, machuca, machuca, machuca E eu soco, machuca, machuca Pode ficar puto que o Somalha sucessado é mídia no YouTube Dura a concorrência Vai, 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 vai Dois machucas de quinze, de catorze Machucas de quinze, de catorze Depois de meia noite filha chora e mãe não O menor aqui no baile se amarra na puta E o céu vai mandar pra novinha safada Desce que a xeraca no chão, sabe que eu vou lá suadinha Desce que a xeraca no chão, sabe que eu vou lá suadinha E depois disso eu vou sentar na pica E depois disso eu vou sentar na pica Desce que a xeraca no chão, sabe que eu vou lá suadinha Desce que a xeraca no chão, sabe que eu vou lá suadinha Desce na piroca faz esse favor pra mim Desce na piroca faz esse favor pra mim Vai sentar, bebê é piraque, vai gostoso Vai sentar, bebê é piraque, vai gostoso Senta gostoso, senta gostoso, senta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita GGL, tamo junto moleque Eu tô badrão aqui, tamo junto viado Senta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita Toma, 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 toma safadinha Valeu DJJN da CHME, DJFB, é o bicho Vou soca, vou soca, tamo junto rapaziada Só Fortaleza Vou soca, a minha piroca na tua xoxa Toma, toma, toma safadinha E cabelinho de Caxias, seu divo Vamos socar nessa buceta apertadinha, vai Essa é a tropa dos backblocks, que dá tiro pra caralho, pra tu subir na rolante, tu tem que ser muito brabo Backman, B2 Backman, B2 Backman, B2 No exalbondido santuário, aqui o barulho é doido, se quer que é rua, suvoa, se quer paz, nós cessa fogo O crime não é o creme, você sabe, eu também sei, cada favela tem seu dono, e cada um faz sua lei Se é caô, vai ter caô, mas vem sem julgaria, se tenta pegar o alface, tem que passar pelos crimes Não entra no meu caminho, se não vai correr seu trem, bala peita pra tu ver, é, eu te mostro quem sou, é Eu tô ligado com a maldade, por isso hoje eu tô aqui, não Somália sucessada, lança vira mídia, exclusividade é só no canal do Somália sucessada, vem viciado Para, 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 para É a tropa do santuário, tá, tá esquina Tchau, 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 tchau tem bala Tchau tem bala, tchau tem bala Nota, 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 não basta mó tranquilidade Família dele na amostra Só foram pra gostosa, eu já não vou te agir Nós um nó garoto, a voz quer mudar Avesa lá, que o santuário é nas cidades Vai mulher, só couro, só couro com a gostosa Eu já não vou te reagir, mas eu vou tá aqui não, cara Um baile do santuário, um baile do santuário Um baile do santuário, um baile do santuário Vai deixar ela molhadinha Toma, 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 tá fazendo Vamos soltar nesta faceta, tocazinha Baile do santuário Baile do santuário Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, vai, 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 vai De impert pé o machuco tá choca De lado é machuco tá choca De gosto é machuco tá choca Ai, vai, vai, vai Baile do santuário No baile do santuário O baile do santuário Mais uma nova, muito foda hein Aqui no vale do santuário Aqui no vale do santuário O Nadinha, o Regime, o Luiz que acaba curando O B2, o Alphonse que acaba curando E aí meu mano, sou a malha sucessada do Youtube Tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse Que tu é o cara que mais lança vídeo brabo No Youtube, porra Tem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor Empurra, murra, 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 murra Raspadinha, murra, 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 Que o Mário tá bolado O Mário é tranquilão Não aceita pobre O Mário tem que Tem que ter muito dilema O Mário tá ligado O Gelinha tá ligado O Pelo tá ligado Não adianta nem ideia Que o Mário tá bolado Mangueirinha tá ligado O Lichão tá ligado O Ideal tá ligado O Penteito tá ligado O Barri tá ligado Não adianta nem ideia Que o Mário tá bolado Peraí, peraí, peraí Peraí que deu bom Peraí que deu bom É, sai da minha frente assim É tipo assim Esse é o bonde do Mário Bonde do Mário Esse é o bonde do Mário Bonde do Mário O terror do machia Vou tocar essa E a saideira, valeu Hoje ela tem o bairro Caiu no setor do estrago Hoje ela tem o bairro Caiu no setor do estrago invertido com ela Tô assustando Vem, 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 vem Tô assustando Lubitinho, ensalando Com uma bothita Vem, 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 vem Vem, vêm pra terra O DJ do baile vai comer, tomar você Só por e nabo, só por e nabo, só por e nabo, sim Só por e nabo, só por e nabo, só por e nabo, sim Vocês estão curtindo o cabreão, cabreão Aqui no Guantan Cê tá brincando, velho Pqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Vai, fode sua puta, vai, fode sua puta Gosta muito de transar no pau, ela cai de garupa Vai, fode sua puta, vai, fode sua puta Gosta muito de transar no pau, ela cai de garupa Gosta muito de transar no pau, ela cai de garupa Long jump com Peakmud Vocês estão do time chaîne live Oh gruppeau,ikke ludo Ai que louco hijou Ludo Eu tava louco de bala 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 Sai-deira, sa-deira Eu tava louco que vamo Eu tava louco de bala Quem quiser contratar Só falar com Fabiano Araújo, Lucas Costa Ou então, irmão Ndouguinha Santos, valeu? Número tá aí no banner Tamo junto, valeu? Tô ficando por aqui Até o próximo Só pra geral saber que tu é puta da favela Safada da favela O DJ Regime É o 5x7 de Xereca O DJ Regime É o 5x7 de Xereca Geral sabe a fama dela Por favor, tu não se luta Baiana, sepeca e a magrin Da Xereca funda Gabi, sua safada magrin Da Xereca funda Cê tá brincando, né? Quer mexer com o Somália? Sucessada no YouTube Tu vai ficar enguiçado, porra Aqui é máquina de lançamento Toma no bucetão 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 Eu tava louco de bala Quando me preparei com ela Eu destravei o meu Tá, e joguei na cara dela Eu vou tomar de assalto A Xereca da Roberta Eu vou tomar de assalto A Xereca da Roberta Eu vou bater Eu vou comer Vou gozar na cara dela Só pra geral saber Que tu é puta da favela Sou safada da favela O terror de Caxias Ha 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 interessant É verdade Eu vou comer das Que tu é puro de cá Sim, é verdade